Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jim do canal JogaX e hoje eu vou estar mostrando uma dica bem rápida que é para vocês saberem como liberar espaço no seu Xbox. Caso vocês tenham o Xbox One X, vai valer muito mais a pena essa dica, porque ele tira algumas qualidades do jogo, que é algumas melhorias do jogo, então ele libera mais espaço, ele compacta o jogo. Bom, para a gente ver quais as opções de liberar espaço que a gente tem, a gente vem nas configurações, vamos aqui em configurações, sistema, armazenamento, e aqui a gente tem a opção de limpar jogos salvos nesse local, que é aquele download na nuvem que a gente faz, quando a gente limpa, ele vai limpar todos os downloads que a gente fez na nuvem, então tem jogo que faz tempo que a gente não joga, então ele limpa isso e aí só quando você acessar o jogo de novo ele faz o download na nuvem. Isso é bem bacana porque tem muitos jogos que você jogou e parou, né? Nunca mais jogou, então vale a pena. Limpar armazenamento local do Xbox 160. É a mesma coisa que do de cima, só que só para Xbox 160. E tem a opção libera mais espaço. Aí aqui são duas opções, são sobra de complementos, que é aquelas DLC que você já deletou o jogo e ela acabou ficando, aí você vai conseguir ver todas aqui. E esse jogos reduzíveis. Ó, eu já procurei, instalei vários jogos, tava com HD externa com muitos jogos, só que nenhum funcionou aqui, nenhum apareceu para reduzir. Eu acredito que seja só jogos em 4K para Xbox One X. Então se você tiver Xbox One X, fica a dica aí, testa aí. Não deixa de... deixa aí nos comentários se funcionou com você essa opção, porque comigo nunca apareceu nada. Então é isso, pessoal. É um vídeo bem rápido para você liberar espaço. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente e até o próximo vídeo. Valeu!